Nesse contra-ataque, o Fluminense vai descendo, chegando na área, boa bola, Marquinhos! Gol! O do Fluminense! Pra fazer o 3x1, Marquinhos acabou de entrar no primeiro lance! O passe! Recebeu o passe! E bateu de primeira, talvez o primeiro toque na bola do Marquinhos! Bolão do Sornosa! E o Marquinhos bateu cruzado!